Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu Mais um vídeo, estou aqui na casa do João Amado, na casa da mãe dele, eles moram aqui nessa casa E aqui de frente tem um açude que ele disse que tem peixe E hoje ele marcou uma pescaria, já essa hora parece que não chegou ninguém Eu não sei se é ele mesmo que vai pescar, porque eu só vou fazer aqui o registro O nosso amigo João Amado tem aqui um sítio, tem um açude E os artistas sempre gostam de ter um lago, de ter um, de criar pato, criar peixe E o João Amado não é diferente, no entanto, a gente está aguardando ele ali, está trazendo ali a Está trazendo ali a tarrafa e já já vai fazer aqui uma grande pescaria Mas ele falou o horário, ele falou o horário, Faru? O horário é de nove horas Ah, certo, agora aqui é oito e pouco Eu não sei quem queira botar os pesares lá É, eu ia vir mais cedo para o Leapar, mas ninguém vai entrar nessa água gelada Está cheio de hoje, a gente vai, a hora aqui está de uma hora É, já caminha para as mãos Você vai deixar aberto aqui? Pode Está certo E aí, meu amigo João Amado, como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem Os seus vídeos estão fazendo sucesso, as pessoas estão gostando de você Você é engraçado, você é interessante Sabe conversar e a conversa é bonita E aí o João Amado tem aqui um lago para criar peixe Na verdade são peixes nativos, não é isso, João Amado? Isso Ah, certo É peixe mesmo do criatório, mas criatório mesmo Natural Natural E aquela plaquinha ali, está dizendo o quê? Aquela placa ali é porque aqui é o pátio para o dia 18 Ah, já está fazendo a divulgação É, eu botei logo Está fazendo a divulgação É Mas o pátio vai ser aqui lá Pode tirar o retrato dela Pode, né? Mas o pátio vai ser aqui para dentro, é? É E o clube vai ser onde é? É aqui Ah, lá Está feito já Já está certo Já está bem, já está bem, já está bem É lá em novembro Ah Em novembro nós é o sul do homem aí Aí você também faz o seu chão É o seu jovem, sei cá Sei Aí está escrito o que é aqui mesmo? Hã? Ali tem um B, um I, um R É, D, R aí A, D, R É Não, B, R É Mas significa o quê, BR, na sua imaginação? B, R é uma federação Ah, certo, entendi Entendendo? Nós vamos bem aqui, senhor Até o retorno Pois mora lá Ou seja, nosso João Amado está Fazendo aqui um clube de festa Ao lado aqui do lago Domingo eu notei Eu sendo o rei Por causa da sua mulher de carro operado Ah, sim Foi, exatamente E aí Isso aqui vai se fazer uma festa Dá para novembro Nós estamos no meio dia ainda De agosto Aí na ideia dele aqui As pessoas vêm com o carro Móvel Entra para cá E estacionamento É Ou seja, aqui em Cocal das Montanhas Lá naquela montanha ali É cheia de agico branco Onde morava a avó dele Que era A mãe severa Que era uma Parteira muito Renomada na região E essas porcarias Seu é Ah Quando eu digo porcaria Gente É Muito Muito porco Eu lembro Que vocês plantavam Aqui Aquele arroz Lajeado Roubaram o seu arame Ah, certo Rapaz, eu nunca imaginei Que aqui era bem grande Olha só O que a gente passa ali Não dá para ver direito É um paredão Aqui grande Muito bonito Aqui o seu E essa nascente Ela vem de lá Essa água Ali de cima O Jamado Pois é É um prazer estar com você aqui Porque nem toda artista Chama a gente Para gravar esses vídeos E o Jamado Fez questão Que eu viesse Mostrar que eu Sei O Jamado Que Já é o segundo Nome artístico O primeiro foi O primeiro foi Andréx do Piauí Não foi isso Seu nome Nome artístico No primeiro lugar No segundo é o Jamado Ali é do vizinho E aqui é do Olha o jeito aí Quando eu cheguei bem Aqui a bicha saiu a sanha Na trairona Eita Onde já Onde Você não sabe jogar para rafo? Sei Mas eu quero o Zé Maria Sei Porque ele vem nove horas Hoje é quase nove Se ele não vier Nós vamos puxar ele pela orelha Viu Vamos Tenho certeza Que Hoje vale tirar para ali Para cá É Então Nós vamos lá para o sargador Onde é? Volta Ah lá em cima Olha lá Vamos lá Vê lá Mas ele chega a secar no verão aqui Como é que é? É capaz A temperatura está quente Está quente A gente percebe que ele abaixou muito aqui Isso Isso aqui está tudo cheio Pois é São altas temperaturas Olha o jeito do outro lado Sei Sei Aí tem o que? Traíra Piaba Cará Cará Traíra Piaba E sabão Não tem um peixe chamado de sabão? Tem Pois está tudo que é ideia Eita Pois então a água Se tem sabão a água está limpa É isso mesmo Mas é fundo aqui? Olha aí gente Rapaz Olha como é bonito daqui gente Olha como é lindo João Amado aí que tem mais de 30 anos de carreira De sucesso Shows Aí juntou parte da economia E fez esse açude aqui Exatamente E aí convida os amigos para Para olhar Para olhar Para pescar Vou mostrar onde a picha correu Aqui já foi feito o ralão Olha aí Aqui o retorno Dá para pegar o ralão É Eu tenho meu ralão Bem ó Ela correu bem daqui ó Grande Grande Ela é desse tamanho aqui Eita Traíra Mas o Zé Maria vai trazer algum engancho? Ele não vai trazer Tão ralão não Mas eu disse para trazer Sei Porque ele vai pescar Eu vou recebendo os peixes Ah certo Muito prático É Porque ele é novo né Sei Vamos falar de gente mais nova Um pouquinho Aí dá uma noite Vambora Jamada é um show É sucesso Ah certo Eu pensei que a macaxeira Mas você come macaxeira cozida com mel? É assada Tá comia assada Cozinhada Torrada Entendi Tá marcando água é? É marcando todo o tempo Interessante ó Sei sei Olha gente lá da casa dele Lá da casa dele ele vê aqui o lago Muito bonito aqui ó Eu lembro que lá mais Um mês de março abriu A gente passava aqui de onde a gente via aqui ó Isso Olha o jeito aí Tá descendo Até a rareta Vamos lá passar Vamos mostrar lá no retorno Eu queria mostrar a você jogando uma tarrafada Só para a gente mostrar para mim como é que é É só quando a gente chegar lá né não? Senhoras eu senhorizo Olha Mandei por aqui também ó Parei bem aqui Sei E olhei Agora vou lhe dizer onde foi Aqui perto tem uns quatro peixes da Maria É? Os rajezes Subiu para cá Não tinha bem assim Eu contei para o Zé Maria Tinha bem assim Aquelas bichas que chamam a Rassaná Sei Mas ele saltou nela Da Rassaná? É Eita pois é grande É grande sim Amarildo é a irmã dele Que os açudez dela é para lá gente Aí com certeza quando está cheio Os peixes terminam subindo Vamos tirar o retrato do carro Ah é mesmo Olha só Lembrando que o Jamal estava me esperando gente Aí você quer plantar aqui é? É Ah mas esse ano já Já até mexeu aqui já Pode ser Pegando no coco É Olha Será que é um retrato? Jô Amado É Mas um monte de banho tudo que eu arrumei Sei Aqui tomou o Chico Brunzel mostrando aqui o carro de coco Olha aí gente Que é o famoso coco babassu Tira azeite Faz leite de coco E é cachorro É Tamanho do Jô Amado Escute aqui Mas como é que você faz O coco que dá aqui Você não quebra não né? Fica tudo aí por conta do tempo Olha aí Dá para me atrançar na ponta Da gente Agora é na ponta gente Olha aí Raramente você vê a palmeira baixinha assim Já deu vários cachos aqui Tem três mangarais aí E botando em barco Se você não tirar a palha é raizão É verdade é É Se tirou a palha você acabou com a palmeira Concordo com isso Pois é Você explorou Tem gente que disse que tem que tirar as palhas Porque é melhor Você explorou a palmeira Você explora Esfraqueceu Claro Concordo Agora nós vamos voltar Sim E ficar lá no canto Para não tirar a palha Ah certo Entendi Senhoras e senhores Aqui é o diretor de vídeo Ele que orienta aqui o Chico Museu E eu estou aqui só para gravar Viu A sua história O seu dia a dia Que a sua luta É muito serviço Impressionante Muito Mas muito pouco Meus amigos Ah com certeza Eu lembro que O seu pai Que era o final Zézinho Pedro Plantava lá na frente E a rua é lajeado A gente passava Eita mas era bonito demais E essa terra aqui está excelente Viu João Amado Essa terra aqui Olha É bem que assim Que eu vou meter aqui E entra lá Vai ser É Nós vamos botar aqui Até aqui Pois é Só o lado esquerdo Que vai ser Isso E esses porcos Porcos Eles vão sair Porque eu vou sair Vai secar mesmo Ah sim Vai secar Vou tirar o charame Vou tirar ali a sobra Entendi Aonde? Lá onde os caras tiraram Tiraram o que? Meu arame Foi mesmo Vamos lá mostrar Aguardar que o Zé Maria chegar É mesmo É Eu aramei já nove horas da noite Sei Para não dizer três horas Eu vou tirar daqui Não está acertando para nada Sei É só Descer Cerca meu retorno Aqui Aqui é uma mata preservada Aqui Pode me filmar Olha Bem daqui Eu tenho mal Cortando A aramei Olha Aqui Embora Entendo Onde o cara Cortou Vem aqui Olha Cortou Não É só Entendo aqui Olha Agora vou contar As peças As peças As peças Pode ser Pois é Mas não está aqui o aramei Claro Mas cortaram aqui A gente quer chegar ali Ele não cola Ah só Cortaram o aramei É Tiraram Rapaz Que coisa É considerado um crime Cortar aramei Gente Bora contar as peças Estou contando Você vai filmando Certo Olha Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove pernas Nove pernas De aramei O cara Acostou E levou Meu aramei Isso daqui Foi este ano Já Mas levou Dali para frente Foi? Foi Levou tudinho Ah Dali para frente Cortou lá Aí lá para frente E levaram Vou tirar Isto aqui E levaram E levaram para ali Isso E vamos voltar Vamos voltar Bora lá Para atarrar É Nessas montanhas Aqui, João Amado Tem o Angico Preto? Tem Tem Para onde é? É a luz Eu moro E bem aqui Dando uma hora amanhã Eu queria ver Se tem resina Resina Tem chabadonha Sim É do meu pé de trás Já De todos Não estou E vir para lá Não, mas eu queria Do Angico Preto mesmo Ah, porque é Mas nós não vamos Lá não, né? É longe É longe Para ali para ali Não, depois eu venho É quando você perde Angico Preto para lá Ah, então eu quero Vim, vamos olhar Tem um que você não abraça nunca Eita Um Angico Preto Pois é Raro Pois é Ele é Ele é a altura Ele é grosso Nunca foi costado Sei Entendi Como é que é seu projeto aqui E aí o seguinte A água vai descendo Os porcos vão querendo pegar o peixe Sei Entendi Por isso que os porcos Estão começando a vir para cá Porque daqui a pouco Eles começam a pegar o peixe É Ó aqui os patinhos da mãe Por isso que eu fiz Eu não fiz para peixe não Sei Os patinhos da mãe Ah, sua mãe sempre gostou De criar É É muita patada Depois vamos lá Olha aí que eu botei Maljuriham Para me botar E depois pensei De não botar mais O que? Se você está caindo Você não está rendo não Ah, sim Estou vendo Lá está o morão Você não sabia o que era? É Aí tem quanto tempo Você fez seu açude aqui? Isso aqui já está Em quantos anos? Ah Cinco anos Está com cinco anos Que eu fiz esse Ah, entendi Nós estamos em 2024 Isso Foi em 2019 Quando eu tirei o artilo Ah, tirou o quê? O artilo da coronha vasta Ah, sim Deu certo, né? Deu Aí cortado Eu só tenho direito Sacu Só arrumar uma mulherzinha Ah, é? É E essa tarrafa é sua mesmo, né? É minha Aí o seu chivo Eu já estou desatando Sim, estou vendo Quer dizer, estamos vendo É A mania Na hora que ele vier Nós me testar E esse aqui é bem guardado Ela está dentro do outro Ah, certo Olha É o rapazinho lá Ou o jacaré? Sim Jacaré de caburé É terrível, né? Chamado é quase um poeta, né? Anda atrás das mulheres Pronto Eita, lugar maravilhoso Principalmente essas de manhã Que está tudo frio A paisagem, enfim É Dá aquela saudade Aquela vontade De viver mais quento Do sanus Isso Vai entrar numa porca Lá dentro do açude Opa, se abaixou Está no aberto É Está no aberto Essa tarrafa aqui Quem fez ela pra mim Foi o Manel Manel Gonçalo Não Manel do Fijém É porque é do Manel Sei Tem que dizer o sobrenome do que estava Exatamente É Ali é a porca da mãe Aquela pretona É o quê? É a da mãe Aquela que está ali A porca da sua mãe É Ah, certo É pra me jogar dentro d'água É só pra chegar lá E abrir a tarrafa Não, abrir e jogar Pra ver se ela pega um peixe Mas quando você não pega Eu não vou lá pra dentro Não Você Mostra pra você Pras pessoas que você sabe Jogar tarrafa Ah, isso Deixa eu ir entrando aqui De ragadinho Você não pode cair Não, não cai nada Vou até chegar na água Enquanto não me enterrar no calção Eu estou dentro Eita, senhores e senhores Eu já tirei sabe o quê? Ah Foi um carazinho Ah, é Pequenininho É muita carazada Mas tudo bem Bem Eu Vou jogar tarrafa Mas é assim Diferente Porque aqui é chato Quando a ferro é com tudo Ah, certo Tá segurar É perigoso mesmo É Aí que vá Meu último sorriso Eita Aí eu vou caçar o jeito Usa prótese, gente Vou caçar o jeito Pra me jogar ela Ou subindo Descendo A terra chegou na calça Não, tá longe Tá Quando chegar no fundo da cueca Aí pronto Você joga No fundo da cueca Vai ser joga tarrafa É É O que fazer Ah Se você não pode é cair Não Pode ser É lá Vou jogar tarrafa É, eu acho que vai Especialista, gente Jogar tarrafa fechada Ah, certo Pra segurar É que eu vou caçar um jeito Eu vou jogar ela Sei Só não sei como é que vai sair Olha aí O cabo da balanceira ainda Eita É mesmo Rapaz Vai, vai Pra cá ou é pra lá Pra tu lá Ah, se você queira pra cá Senhoras e senhores Eita Nossa Vai pegar tanto peixe Que nem imagina Caiu fechado Que eu não botei no dedo É Era pra botar também Na porta do nariz Não dá certo não, né Dá não Pra segurar Ou na orelha aqui De penduradinho na orelha Também não Ei, Zé Maria Cadê tu? Repescar Porque se for esperado aqui Se vier um peixe aqui Eu digo milagre Tem um, tem um Tem? Lá do Cadê? Aqui do lado de cá Um carazinho Cadê um gozo? Daqui eu tô vendo Aqui, moço Do lado de cá Olha, do seu lado agora Embaixo aí Tá perto do buze Ah, é Vou pegar ele logo Rapaz, ele pegou um peixe Peguei E soltei Que a maia é grande Soltou? Soltei Ah, meu Deus Saiu na maia Ah, entendi Olha o tamanho da maia Ah, é Dois metros de largura Dois dedos Ah, dois dedos Eu falei que foi dois metros Não Dois dedos Olha o tanto que sobra Da cabra e um dentro Eita Vai rogar de novo É, vai que sai mais aberta Vou caçar o meio agora De rogar ela mais aberta E a água é grande Olha a distância É, tem bastante água ainda Era mesmo Hoje você tá com 104, né? Hoje eu tenho 57 No dia 18 Eu vou passar pra No dia 15 Eu vou passar pra 58 Dia 15 de setembro De agosto De agosto É, neste mês Ah, certo Muito bem De novo Eita Nossa, agora que vai trazer peixe mesmo Pelo que eu tô vendo aí Caiu fechado E aí A dona de casa A desistiu De ferver água Gente, aqui é pra dar risada, gente É É Porque aqui Vai ter um pra pescar E o outro Sai batendo nas beiradas Ah, sei Pra espantar o peixe E ali no meio Dessa altura, ó Ah, quando eu vou bem Que ir pra sombra aqui Hã? Vou aqui pra sombra aqui Lá tem todas as mães Aquela aqui é grande A mulher andava atrás de você Negócio dos pães, né Consuelo, né Do bolo Do bolo? É, bolo Pra lá andar Oi Oi Olha aí Eita Tô esperando Aí vai pegar tudo, viu Vai pegar nem É bom É, fazia só aquele arrastão, viu Exatamente É, pode ser Aí a gente fica batendo E a gente corre pra lá E fica turdinho Pronto Vai pescar até sozinho Agora eu vou lavar ela, viu Você vai lavar? Sim E o Zé Maria Não vai usar ela, não? Isso Ah, tá lavando O Zé Maria Sai batendo nas beiradas E ele entra pra dentro Tô achando que ele não vai vir É, não é um rio É, pelo rio Tá, pelo rio Tá, pelo rio Tá, pelo rio O homem pegou só um peixe Mas só um peixe Acho que resiste Resiste? Resiste Resiste assim A pele pegou um peixe Ah, sim Com certeza Filmei, sim Você não deu o lance perdido, não? Dei, não Um peixe Aquilo ali Acho que dava pra salgar O negócio que ele saiu na maia Que é muito grande Tava pra comer Cinco colheradas de arroz com ele Eu posso sair? Pode sair A pássula que eu tô fazendo Vai tomar um peixe Que ela tá com a igreja Ah, é? É, não sei se ela mudou Falou em paixão minha Sei, me acha Ela só que me acha Só no fim É, né? Ela que chega assim Já é tipo Mulher apaixonada É, é tipo um romance Ela se apaixonou por mim Sei Na mesma hora Ela me abraçou E me cheirou Sei Aí sabe o que ela disse pra mim? Cadê ele? Aí eu disse Tá aqui eu Me acho Ah, olha aí É isso mesmo Cadê você, meu amor? Aí você diz assim Tá aqui eu Me acho Aí já achou Já não tô São poesias da roça, gente Valendo em milhões de sucesso O do porco 14 reais e de 13 Esperantina Tanto você queira Não sendo assim Vamos comer essa carne Com os pés dentro E vamos comprar de monte Não morri Assim não É, a carne ficou barata É grande o monte Sei Porque barateou O negócio tá bom Você gosta de comer muita carne? Ixi Maria É mesmo Só ficar sem comer carne Pronto Você é quase um leão, né? É Com carne Você não está guardando aqui O Zé Maria e nada Você é nove e quinze Nove e quinze Suou a moto pra ali? Suou Mas não é ele não É não É não Mas é Maria não Ainda não é Pois é Então você gosta de comer carne? É Quem é? Não sei É o Sponser Parece que é o Parece que é o neto da Luzia Olha só meus amigos Esperando que o Zé Maria não apareceu Tem outro compromisso Portanto já valeu a pena aqui Mostrar aqui seu açude Suas ideias Seus projetos Do artista Conhecido Do João Amado Conhecido de João Amado E está fazendo a música Para 2025 E essa música vai ser sucesso Vai Em toda a redondeza Desse açude Não é isso? Vou dizer Essa música Essa música É conversada O cara diz pra ela Desse jeito assim Oi Eu vou lhe abraçar É tipo um humano Sim Eu vou lhe beijar Eu vou lhe fazer carinho Do jeito que você gosta Você vai me encarinhar E depois eu saio E ela pergunta De onde é que eu estou Aí eu vou dizer assim Me acha O nome da música Me acha Me acha Aí você diz assim Estou aqui, né? Estou aqui Me acha Eu? É o cantor e compositor João Amado Aqui no seu AP Na sua chacra No seu sítio E o Zé Maria Até agora não apareceu Então depois a gente Vem aqui novamente Portanto, meus amigos Mais um vídeo aqui pro canal E um abraço pra todos E aqui também do João Amado Isso E até o próximo vídeo Aí eu digo Mas lembrança pra Marcinha Pronto Pronto Obrigado Aí dá pra filmar minha casa lá, né? Depois Em breve Vem breve